Amizade é um tema maravilhoso, porque não se vive sem amizade. Mas eu acho que qualquer forma, toda forma de amigo é interessante porque é da samba. O amigo, aquele amigo de fé, aquele sujeito que te ajuda a remover aquela pedra que está no meio do caminho. É um amigo importante, mas às vezes a pedra é maior do que o amigo, então às vezes você tem que sentar ali à beira do caminho e ficar contemplando aquele obstáculo intransponível, não removível.